Ontem, uma discussão por causa de dívida de drogas deixou um jovem de 22 anos ferido em Varginha. A briga começou no bairro Vila Murad. Segundo a polícia militar, o autor estaria devendo 20 reais para a vítima. Alana Freitas conta pra gente essa história. Balança aí. O crime aconteceu nesse bar que fica na rua Doutor Arnaldo Barbosa, no bairro Vila Murad. Testemunhas contaram aos policiais que o suspeito conhecia a vítima. A briga teria começado por causa da cobrança de uma dívida com drogas. A polícia militar foi chamada por volta das 10 horas da noite. Assim que os militares chegaram aqui no local, encontraram a vítima, Nathanael Cristiano Ambrósio Bernardo, de 22 anos, ferida. Nathanael foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital com ferimento leve, causado por faca. Com medo, ele não quis contar aos policiais o nome do autor da agressão. Foram testemunhas que contaram aos policiais quem teria cometido o crime. O autor foi identificado como Clé Sebastião Francisco Júnior, conhecido como Juninho, de 18 anos. Nós recebemos uma denúncia de que tinha uma pessoa esfaqueada dentro de um bar. Fomos lá, realmente tinha um indivíduo caído no chão com mancha de sangue e ele foi socorrido. Aí nós conseguimos localizar aí o autor. Segundo a versão deles, foi uma questão de drogas, desentendimento entre eles. E o autor da facada foi conduzido para a delegacia e a vítima foi socorrida. Segundo relatos de testemunhas, Juninho comprava drogas de Nathanael. Estaria devendo a ele cerca de 20 reais. Quando a vítima foi cobrar essa dívida, Juninho se negou a pagar. Teve início uma discussão que terminou com a facada. O autor foi preso horas depois e confessou o crime. Ele foi levado para a delegacia. Para a PM, Juninho disse que não gostou de ter sido cobrado por Nathanael. A faca usada na agressão não foi encontrada. Tanto o autor como a vítima são velhos conhecidos da polícia. Os dois já são conhecidos da polícia por passagem por furto, tráfico, lesão corporal.